Santíssima Virgem Maria, esplendor e glória do Carmelo, Vós, olhais com especial ternura os que se revestem com o vosso santo escapulário. Cobri-me com o manto da vossa maternal proteção, pois a vós me consagro hoje e para sempre. Fortalecei a minha fraqueza com o vosso poder. Iluminai a escuridão do meu espírito com a vossa sabedoria. Aumentai em mim a fé, a esperança e a caridade. Adornai a minha alma com muitas graças e virtudes. Assisti-me na vida, consola-me na morte com a vossa presença e apresentai-me à Santíssima Trindade como vosso Filho dedicado para que possa louvá-la por toda a eternidade. Amém. Legenda Adriana Zanotto